Música Caso Luiz Gama Niamate e Atacitolo ia fazer investigação Comandante Penetelho e Município dele, Superintendente Sefe Henrique da Costa Ateten Quando o caso do cidadão Luiz Gama Niamate ia lago a rua Ia aldeia 12 de outubro, Sucucumoro Polícia Esquadra Dom Aleixo no Polícia Forensic Hala o atendimento onde recolha Mata Ixin no Lourionaba e Hospital Nacional Guido Valadares Hala o processo de autopsia no Dadauné, caso não ia fazer processo de investigação A patrulha Dom Aleixo não vai ter sido feito um incidente E identifica a vítima da família O caso do cidadão Luiz Gama Niamate e Atacitolo O caso do cidadão Luiz Gama Niamate e Atacitolo Mata Ixin no Lourionaba e Atacitolo O caso do cidadão Luiz Gama Niamate e Atacitolo O caso do cidadão Luiz Gama Niamate e Atacitolo